O Costão preparou o melhor da moda outono e inverno pra você presentear a sua mamãe. Jaqueta R$ 29,90, dredom casal dupla face R$ 34,90, almofadas R$ 6,90, cobertor casal Jolitex R$ 94,90, Costão é mamãe no coração, blusas cacharréu R$ 8,90, blusas e calças moletom R$ 14,90, capa para sofá e colcha casal R$ 39,90. O melhor presente para a mamãe tá no Costão, o doidão da região. A mamãe tá no Costão, a mamãe tá no Costão, a mamãe tá no Costão, o doidão da região.